recortando molde para encaixar o alto-falante antigamente vinha um molde agora não vem então você tem que fazer recortei um lado dobrei para o outro risquei aqui agora cortar para ver se vai dar certo o molde feito agora é só recortar lá onde vai ficar aí foi feito o molde um papelão agora é só recortar esse buraco aí na onde vai a gente vai instalar que é no papelão dianteiro da porta E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está um pouquinho mais assim, mas está bom. Lembrando que é fibra de vidro, mas é difícil cortar. Agora vamos cortar a outra no mesmo modelo. Essa vai assim, ó. Então nós vamos fazer o desenho aqui. Vamos lá. 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 Aqui depois a gente vai revestir de fibra, ou melhor, de carpete. Ela é de fibra, a gente vai revestir de carpete. Pessoal, lembrando aí que vocês são importantes para o canal, então se inscrevam, comentem, digam a cidade onde você está nos assistindo, isso é interessante. Quem assiste pela televisão, vai lá no celular, entra lá no computador, no celular, se inscreva no canal lá no YouTube, ajude o canal a crescer. É importante para nós a força que vocês nos dão, para que a gente consiga fazer esses conteúdos chegarem a mais pessoas. Essa aqui é a nossa Kombi, que a gente comprou recente para transformar no motor home. A gente sabe que não é barato, né? Então, por isso que a gente precisa muito da ajuda de vocês aí para divulgar o canal da gente. sejam bem-vindos. Não se esqueça, deixe o seu joinha lá, vai lá, joinha, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal como ficou a instalação. Radim básico instalado, dois alto-falantes 69 aqui embaixo na frente. Um alto-falante pequeno na porta do lado de lá e um na porta do lado de cá. A fiação desse da porta eu passei por aqui, tá vendo aqui? Passei ali por trás, fiz um furo aqui porque não saía, fiz um furo, passei a mangueira para evitar que o fio fique em contato com a lata. Passei por trás. Do lado de lá a mesma coisa, tá puxada lá, mas a mesma situação. A antena elétrica, a fiação dela aqui é o negativo. Tive que pôr aqui mesmo. O fio cabo da antena eu passei por dentro do forro, tirei o forro, passei por dentro e desci lá na coluna, por dentro da coluna e foi sair ali embaixo. Aí vamos ligar ele. Então tem um botãozinho aqui ó, liga e desliga para deixar desconectada a bateria. Ligou. Vou aumentar o volume aqui, mas depois eu troco a mangueira. Não ficou ajeitado. Ali eu porta copos. Aqui eu porta trecos. Dos dois lados. Porta copos. Porta treco. Então ficou arrumadinho. O painel da Kombi vai ficando ajeitado aí. Tá tudo protegido com fusível. Fusível aqui, cada um tem um fusível. Para proteger tanto o sistema quanto a fiação. Beleza? E assim tá indo. Abraços.